Diego Amorim, sexta-feiramos e sexta-feira é dia do quê? Resumo musical e que semaninha movimentada é essa, viu Diego? Bastante, Michelle. Hoje eu vou fazer um repeteco de homenagem, não é a primeira vez, mas como tá um rebuliço nesse país por conta da turnê Caetano Veloso e Maria Bethânia, nós vamos mais uma vez de Caetano e Bethânia aqui no Resumo Musical da Semana. E eu já começo com um improviso aqui, que eu estava acompanhando Roberto Nonato e Michelle Trombelli, antes de entrar ao vivo aqui com você, ouvinte, estava vendo a notícia do Arthur Lira indo pra cima do Alexandre Padilha, mais uma vez, ele já não se bico há muito tempo aqui em Brasília, o presidente da Câmara e o ministro das Relações Institucionais do governo Lula. E aí o Padilha teria insinuado de que o Lira teria participado da votação ali do Chiquinho Brasão, fazendo um lobby ali nos bastidores e o Lira foi pra cima, só canta o seguinte pra esses dois, viu Michelle Nonato? Eita, 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 eita. Só quero ver, só quero ver. Certamente o Lula tá cantando isso pra eles. É um eita trajeita. Eita, eita, eita trajeita, exatamente Nonato. Ó, eu começo o Resumo Musical Oficial aqui, sem improvisos, pro Elon Musk e pro Alexandre de Moraes, claro, essa briga pública que eles estão tendo aí. E eu soube o seguinte, eu soube que antes do Elon Musk ir pra cima do Alexandre de Moraes lá no Twitter, chegaram pra ele e falaram assim, e o Musk, o Elão, como estão dizendo nas redes sociais, né, o Elão, cê vai mesmo fazer isso? Cê vai pra cima do ministro do Supremo lá do Brasil? Cê vai fazer isso mesmo? E ele é todo poderoso, o Elon Musk, né, bilionário, dos homens mais ricos do mundo, eu disse aqui essa semana, comentam nos bastidores, se ele quiser desligar a luz do mundo, ele desliga, aperta um botãozinho lá e acaba tudo, né? Cê vai mesmo fazer isso? Aí que que o Elon Musk, no alto da sua, não vou chamar de prepotência, que eu não conheço homem, não vou julgar assim, mas do alto da sua imponência, digamos assim, humildade não é, sabe o que que ele cantou? Eu vou, porque não, porque não, vou sim pra cima do Alexandre de Moraes. E o Alexandre de Moraes, o Alexandre de Moraes com o celularzinho dele na mão, assim, ó, lá na casa dele, numa, deve ser uma casa singela aqui no Lago Sul de Brasília, Alexandre de Moraes vendo de novo alguém mexendo com ele, eu só imagino o Alexandre de Moraes cantando assim, ó, todo dia, é o mesmo dia, a vida é tão tacanha, nada sob o sol, só. E aí chegou um tweet do Elon Musk, é a noite, aí o Alexandre de Moraes, ai, 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 toda noite, a mesma noite, a vida é tão estreita, nada de novo, ó, Lula, essa é a rotina do Alexandre de Moraes, ser atacado e reagir, né, Alexandre de Moraes, nada novo sob o sol. E o Lula, hein, o Lula acabou ali, sem querer citar o nome do Elon Musk, do Alexandre de Moraes, mas deu algumas declarações essa semana, a gente trouxe aqui no Jornalismo da Nova Brasil, sempre mantendo você bem atualizado, o Lula acabou ficando do lado do Alexandre de Moraes, claro, nessa história toda, e o presidente da república, ele fica de olho em cada movimento do Alexandre de Moraes, que é hoje o principal inimigo do bolsonarismo, né, a política tem dessas coisas, Michele Nonato, o Moraes, a gente tem a memória curta também, vamos lá, deixa eu ajudar você, ouvinte da Nova Brasil, a lembrar de uma coisinha muito próxima de nós, não é de mil anos atrás, não, o Alexandre de Moraes, ele chegou ao Supremo Tribunal Federal pelas mãos de Michel Temer, que foi acusado de, entre aspas, ou não sem aspas, depende do que, como você vê essa situação, de dar o golpe na então presidenta Dilma Rousseff, Rousseff, quase que não sai Rousseff, é da Dilma, Rousseff, Dilma Rousseff, ficou chique. E agora, o Lula tá aí, ó, tá aí, o Lula hoje, enfim, não vou dizer como o Elon Musk falou, mas ele tá caminhando junto, sim, com o Alexandre de Moraes. Aí eu soube que o Lula, mesmo depois de os petistas chamarem o Moraes de golpista, de Temer, não sei o quê, só sei que o Lula canta assim pro Moraes agora, ó. E agora, que faço eu da vida sem você, você não me ensinou a te esquecer, você só me ensinou a te querer e te querendo, e o Lula vai lá querendo, esperando pra ver o que o Alexandre de Moraes vai fazer. Chiquinho Brasão é outro fato claro da semana, Chiquinho Brasão que chegou a se animar na cadeia, com a possibilidade de ser solto, porque tava um burburinho aqui em Brasília, de que os deputados poderiam aí derrubar a determinação de prisão deles, Chiquinho Brasão, que é apontado como um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes em 2018. E aí teve um deputado, aqui na nossa brincadeira do resumo musical, claro, que eu soube, gravou um áudio lá pro Brasão na cadeia, Nonato. Um deputado que tava, um dos deputados que votou a favor da soltura dele. Sabe o que o deputado cantou pro Brasão? O que? Eu vou tirar você desse lugar, eu vou levar você pra ficar comigo. E aí um outro deputado que votou pela manutenção da prisão, soube desse áudio e entrou no grupo lá do WhatsApp dos três e cantou o seguinte, sonho meu, sonho meu, de jeito nenhum você vai continuar preso, Chiquinho Brasão. Caminhando pro fim, Sérgio Moro escapou, escapou do TRE, lá no Tribunal Regional Eleitoral. O pedido de cassação do Moro não avançou, foi uma votação até ok pro Moro ali. Agora o caso vai ser analisado aqui em Brasília, no TSE, na instância superior, no Tribunal Superior Eleitoral. E aí também, aqui na nossa brincadeira do resumo, eu soube que chegaram pro Moro, Moro, vem cá, o Deltan Dallagnol rodou, tem tanta gente rodando aí, você no TRE conseguiu se safar, qual foi o segredo? Quem foi que não rodou? Quem foi que rodou? E aí o Moro, eu descobri o segredo, hein? Eu descobri o segredo, Michele. Opa, exclusivo, hein? Atenção, ouvinte. Buemba? É, o Moro ficou assim, ó. Buemba da concorrente. Homenagem ao nosso... É, homenagem ao nosso querido Simão. Um beijo, Simão, concorrência, todo mundo. Tamo junto. Tamo junto. O Moro cantou o seguinte, ó. Quem não rezou a novena de Dona Cano? Foi a novena de Dona Cano, ó, que fez o Moro se safar no TRE. Tem tempo de Betânia e Caetano, tem tudo a ver. É, novena da conge. Meu Deus, é verdade, Michele. E pra concluir, ó, essa eu vou terminar aqui com chave de ouro. Os ouvintes às vezes mandam mensagem dizendo que escutam o resumo musical da semana rindo no carro. E vocês não acham que eu rio também, não? Eu também rio. Eu, quando eu tô fazendo, que vem uma inspiração boa, eu começo a rir sozinho. Que nem um bobo. Essa aqui é maravilhosa, ó. Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro, nessa semana, continua reunindo multidões. Não sei se vocês viram, em Cuiabá, três da tarde, num calorão de Cuiabá, no meio da semana, tinha uma multidão, milhares de pessoas ao redor de Jair Bolsonaro. É uma força, é um fenômeno político que você pode odiar o Bolsonaro ou não odiar. A gente não pode fechar os olhos pra fazer uma análise olhando pro que continua acontecendo. O cara é investigado, o cara não foi reeleito, o cara tá inelegível. E quando eu vejo as imagens, eu falo, minha gente, o que é isso aqui? É uma força estranha, né? Nem que seja uma força estranha. Aí, ó, Maria Bethânia e Caetano é uma força estranha. Mas, diante disso tudo, o Bolsonaro feliz com essa história do Elon Musk e do Alexandre de Moraes aí, né? O bolsonarismo surfando nisso tudo. E aí, pra concluir, eu recebi um áudio, Michele Nonato, ouvinte, que o Jair Bolsonaro mandou pro Alexandre de Moraes essa semana. Nossa! Eles tão assim, né? O áudio do Bolsonaro pro Moraes, pra concluir, eu devolvo pra vocês, é cantando o seguinte. Por que você me deixa tão solto? Por que você não cola em mim? Por que você não me... Ai, ai, ai. Tá se sentindo sozinho, só que não, né? Sozinho no meio da multidão. Tem a força estranha da multidão. Bolsonaro, por que você me deixa tão solto, Bolsonaro, cantando pro Moraes, viu? Bom fim de semana, Michele Nonato. Muito bom, Diego. Obrigada, milhões de mensagens aqui de ouvintes, adorando, sensacional, diz a Josane, a Ana Paula de Campinas, falando que tá amando e rindo muito também. Muito bom, obrigada por trazer um pouco de leveza aí pra assuntos tão densos do nosso semana. Diego, até segunda. Até segunda-feira. Valeu.